Esta semana Paulo Bento completou um ano à frente da equipa de Avalade. Boa noite Paulo Bento. Como é que avalia este ano de trabalho? É um ano de trabalho com tranquilidade. Os jogadores do Sporting jogam com tranquilidade, tentarem entrar em campo com tranquilidade, para ganhar o jogo, ganhar fundamentalmente o jogo com tranquilidade, e tentar trabalhar bem, trabalhar bem para jogar fundamentalmente bem, com tranquilidade, entrar em campo com tranquilidade. Qual é o segredo do Sporting? O segredo do Sporting fundamentalmente é trabalhar bem, trabalhar bem, fundamentalmente com tranquilidade. Trabalhar com tranquilidade. Eu no balneário falo com os meus jogadores, falo com os meus jogadores com tranquilidade, e falo com eles com esta musiquinha que apanhei quando estava em Espanha, e os jogadores do Sporting têm uma ilusão muito grande, têm uma ilusão muito grande porque estão convencidos que jogam no campeonato espanhol, e jogam melhor e jogam com tranquilidade. Jogam com tranquilidade. Agora, há alturas em que é fundamentalmente difícil manter a tranquilidade. Marca um gol ao Sporting com a mão. Marca um gol ao Sporting, ao Sporting, manter a tranquilidade como? Como manter a tranquilidade? Ando bom? Vá a esquetebol? Mão. Futebol? Pé. Coupo. Com tranquilidade. Não tenho... Gosto de fazer as coisas com tranquilidade. Vamo amanhã com tranquilidade. Vou almoçar, almoço com tranquilidade. Vou para casa com tranquilidade. Gosto de estar aqui com tranquilidade. E com... Vá lá, tranquilidade. Vá lá, tranquilidade. Obrigado.